Cartas do Novo Mundo Eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses no capítulo 2 2 Tessalonicenses 2, nós vamos ler de 15 a 17 E hoje a noite eu quero estudar com vocês o tema esperança A mensagem desta carta se resume a esta palavra, esperança Vamos ficar em pé, vamos ler e ouvir a palavra do Rei Jesus 2 Tessalonicenses 2, de 15 a 17 Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas Permaneçam firmes e apeguem-se à tradição que lhes transmitimos Seja pessoalmente, seja por carta Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus Nosso Pai, que nos amou e pela graça Nos dê o eterno conforto e maravilhosa esperança Que Ele os anime e os fortaleçam Em tudo de bom que vocês fizerem e disserem Ó Deus, em nome de Jesus, nós Imploramos, pedimos, suplicamos graça Para compreender as tuas palavras Abra o nosso coração Para a tradição que o Senhor nos entregou Através desta carta de Paulo Renove a nossa esperança na tua palavra Oramos em nome de Jesus Amém Podem assentar-se, por favor Obrigado A esperança é a última que morre Diz o ditado que nós ouvimos desde pequenininho A esperança é a última que morre Qual esperança? Qual esperança é a última que morre? A julgar pela maneira como nós costumamos reagir Ou nos comportar em face da vida Especialmente diante das coisas más que nos acometem A verdade é que a esperança é a única que morre Todo mundo acaba perdendo a esperança Quando os problemas chegam Quando os problemas se arrastam por muito tempo A gente ora, a gente pede A gente busca e os problemas não vão embora A esperança acaba sendo a única que morre Se a sua esperança E esta é uma grande verdade Se ela está em que tudo se resolva E que tudo prossiga normalmente Como se nada nunca tivesse acontecido As chances são de que a sua esperança morrerá Antes até de seus sonhos E de seus desejos serem também Pouco a pouco Despedaçados nesta vida Assim E é por isso que eu digo A esperança A esperança da maioria É a única que morre Ou é a primeira que morre Quando nós depositamos toda a nossa esperança Apenas nesta vida Quer ver uma coisa Digamos que você seja cristão Um cristão dedicado Você é membro da igreja Você frequenta os cultos Você participa de congressos Você lê a bíblia diariamente Tem uma vida regular de oração Você dá seu dízimo Você oferta com generosidade E você até vai a viagens missionárias Você é um crente Como se diz Dos bons Você tem uma cosmovisão bíblica Correta de todas as coisas Ou seja Você enxerga a vida Pelas lentes das escrituras Porém Ao se deitar Todas as noites Para dormir Tudo o que você espera É acordar em sua cama Na manhã do dia seguinte Você nunca ouviu falar Por exemplo Ou nunca Deu atenção Ao que gerações mais antigas Do cristianismo Chamaram de A bendita esperança Tito 2 verso 13 E o que é a bendita esperança Paulo escrevendo a Tito Ele chama a bendita esperança De a gloriosa manifestação De nosso grande Deus E salvador Jesus Cristo E aqui escrevendo aos tessalonicenses O apóstolo falou em termos de Eterno conforto E maravilhosa esperança Segundo aos tessalonicenses 2 verso 13 Francamente A sua preocupação E a minha também Todas as noites Geralmente não guarda Relação com a bendita esperança A gente não deita Com a expectativa De que A maravilhosa esperança Chegará a termo No dia seguinte A gente não deita Com a expectativa De que a gloriosa manifestação De nosso grande Deus E salvador Jesus Cristo Se dará a qualquer momento De jeito nenhum Suas preocupações E as minhas Até mesmo sobre a própria vida espiritual Estão todas contidas Nesta vida Voltadas para esta vida Tudo que geralmente você assume Ao se deitar É que amanhã É que amanhã Ao se despertar do sono A vida vai seguir A vida vai seguir o curso normal Assim como foi hoje E de preferência E de preferência A vida amanhã Será melhor do que a vida foi hoje Se você for honesto Você vai concluir Que nada há no seu coração Toda noite Antes de dormir Da bendita esperança Nada da gloriosa manifestação De nosso grande Deus E salvador Jesus Cristo Não é verdade gente? Não é mesmo assim Que a gente pensa Ora Claro que Que pensar assim De forma tão secular O que é a forma secular? O que é a forma temporal De pensar? É se deitar Esperando que amanhã Eu vou acordar com saúde E seguir a vida Sem jamais Cogitar a bendita esperança A manifestação do Senhor Jesus Então Claro que pensar assim De forma tão secular Olhando apenas Para o que se vê Pensando só no agora No presente Na vida Neste mundo Neste mundo Neste mundo tão somente Faz a gente perder a esperança Sem contar Que esse tipo de mentalidade Nos torna Indivíduos Inconsequentes Que vivem a vida Como se não houvesse Uma eternidade Um Deus A quem prestaremos De fato contas Isso nos torna Pessoas Desharmonizadas Com a eternidade Por assim dizer Se você é do tipo De pessoa Que Que deita Todas as noites Na esperança De que no dia seguinte Tudo seguirá Normalmente Com saúde Paz Sem que no seu coração De alguma maneira Palpite Essa bendita esperança A manifestação Do Senhor Jesus Cristo Sinto lhe dizer Você é Secular É por isso Que a vida cristã Da maioria das pessoas Parece ser Alguma coisa Plástica A vida cristã Da maioria das pessoas Parece ser Sem vida Por mais que elas orem Por mais que elas Leiam a Bíblia Por mais que elas Busquem a presença De Deus É plástico Porque viver Sem a bendita esperança Viver sem a maravilhosa Esperança Viver sem o eterno Consolo Que consiste Na manifestação De nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Viver sem isso De vista Perder isso De vista Viver sem a expectativa Da chegada Do Rei Jesus Do nosso Senhor Jesus Além de nos tornar Gente Vulneráveis A todos os Revezes da vida Faz de nós Seres humanos Secularizados Terrenos Sujeitos A apenas esta vida E sabe o que Paulo diria Sobre nós Primeiros Coríntios 15 e 19 Se a nossa esperança Em Cristo Vale apenas Para esta vida Somos os mais Dignos de pena Em todo o mundo Se a nossa esperança Em Cristo Vale apenas Para resolver Nossos problemas Desta vida Se a nossa esperança Em Cristo Vale apenas Para nos fazer Prosperar De alguma maneira Ter saúde De algum modo Viver em paz De algum jeito Se a nossa esperança Em Cristo Vale apenas Para esta vida E veja Não estamos falando De coisas ruins Em si mesmas Paulo disse Se a nossa esperança Vale apenas Para as coisas Desta vida Ou para esta vida Você e eu Somos dignos De pena Em todo o mundo Em que está Fixada a sua esperança Eu te pergunto Hoje à noite Apenas nesta vida A graça de Jesus Lhe serve Para qual propósito? A graça de Jesus Lhe serve Apenas para amenizar Os sofrimentos Desta existência Não é de se admirar Portanto Que a sua esperança É a única que morre Quando os problemas Chegam Nós os humanos Nós vivemos De nossas esperanças Tão certo Quanto vivemos Do ar que respiramos E quando a esperança Morre Como é que você Fica? Aonde você busca Esperança? Qual é a sua Grande esperança? A esperança Gente A esperança Que morre Por último Ou melhor A esperança Que nunca morre A esperança Que nos sustenta Pela vida Na vida E na morte Como ouvimos As duas crianças Hoje respondendo A primeira pergunta Do catecismo A esperança Que nunca morre E nos sustenta Pela vida toda Até o fim Através de todos Os males Todos os problemas Todas as enfermidades Todas as crises Todas as oscilações De poder Nos estados A única esperança Que não morre E nos leva Até o fim É a bendita esperança Apresentada Aqui Em segunda Aos Tessalonicenses A segunda Carta Aos Tessalonicenses Nos fala Da bendita esperança E essa carta Também nos mostra Que quando nós Perdemos perspectiva Da bendita esperança Nós nos tornamos O pior tipo De pessoas A jovem igreja Em Tessalônica Sobre a qual Nós começamos A estudar Na mensagem De primeira Aos Tessalonicenses Hoje pela manhã Essa jovem igreja Que ficava Na cidade De Tessalônica Tinha um problema Com a esperança E o problema Que eles tinham Com a esperança Extremamente parecido Com o nosso problema Nesta era secular O nosso problema Hoje parece ser O não se ter Muita Ou não se ter Nenhuma esperança No futuro Prometido por Deus Esse é o nosso problema Ou seja Não se vive Aguardando A gloriosa Manifestação De nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo A gente não vive Com essa expectativa Ainda por cima Assim como Os Tessalonicenses Presumiam Para muita gente Hoje O futuro Prometido Está sendo vivido Aqui e agora Para muitos Evangelicos Hoje A vida É a terra Prometida Veja que Em ambos os casos No dos Tessalonicenses E no nosso Há um problema De esperança Que torna o céu Em algo Desinteressante O céu É desestimulante Para a maioria Dos crentes E o resultado É que isso Transforma o cristão Em alguém Desencorajado Não é a toa Que você veja Tantos E se depare Com tantos Cristãos Professos Que são Desencorajados Desviados E desobedientes Quando você Quando você Perde a esperança Na bendita esperança Na manifestação De Jesus Cristo O céu Se torna Desinteressante O céu Se torna Desestimulante E quando O céu Se torna Tudo isso Desinteressante Desestimulante Para você Você se torna Alguém Desencorajado Um desviado E um desobediente Essa carta Foi escrita Alguns meses Depois da primeira Carta aos Tessalonicenses Paulo ainda Estava em Corinto Com Silas E Timóteo A gente aprende isso Lendo o primeiro Versículo da carta Lendo Atos 18 Verso 5 Timóteo Tinha Vindo De Tessalônica E contado Para Paulo O que aconteceu Ou o que estava Acontecendo Desde que Paulo Teve que sair Fugido de lá Nós vimos isso Hoje de manhã E quando Ele voltou Paulo escreveu A carta E alguém Deve ter levado Essa carta A primeira Carta aos Tessalonicenses Provavelmente Timóteo Talvez E essa pessoa Que levou A primeira Carta Ela volta Contando para Paulo Do impacto Da primeira Carta E aí Paulo Poucos meses Depois escreve Essa segunda Carta Segundo aos Tessalonicenses E o cenário Era o seguinte Os crentes Lá em Tessalônica Ainda estavam Sofrendo Perseguição Portanto Óbvio Que Quando você Vive Sob Perseguição Constante Você vai Perdendo A esperança E muitos Estavam Perdendo A esperança Muitos Estavam Desencorajados Existia Ainda Por cima O falso Ensino Sobre o dia Do senhor Sobre os Últimos Tempos E isso Levava Alguns Deles A reagir De forma Exagerada Por exemplo Alguns Estavam Deixando De trabalhar Porque Pensavam Jesus Vai chegar A qualquer Momento Trabalhar Para que Ocorre Que Esse Problema Da Ociosidade Registrado Em 1 Tessalonicenses 4 Paulo Já tinha Percebido Isso Quando ele Escreveu A primeira Carta E vimos Hoje de Manhã 1 Tessalonicenses 4 Versos 11 e 12 Mas o Problema Se tornou Ainda Mais sério Com o Passar Dos Meses Como A gente Vai ler Em 2 Tessalonicenses 3 A partir Do Verso 6 Portanto Gente O Tema Desta Carta É o Conforto E o Confronto De Paulo Aos Tessalonicenses Em vista De 3 Coisas Que eles Estavam Passando Primeiro Perseguição Religiosa Segundo Deturpação Doutrinária Terceiro Ociosidade Acompanhado De fofoca Intromissão Na vida Dos Outros Então Paulo Escreve Para Confortar E Para Corrigir Por Que Porque Veja Você O que Falsas Doutrinas E o que Esperanças Distorcidas São capazes De produzir Crentes Desencorajados Crentes Desviados Crentes Desobedientes Por Por isso Por isso Não deve Te espantar Vivemos Na época Em que Estamos Vivendo Onde Tanta Gente Se Declara Cristã Ou Evangélica E Você Vê Tanta Bagunça E a Raiz Desse Problema É a Mesma Dos Tessalonicenses Deturpação Doutrinária Perseguição Sem saber Como e Onde Encontrar Conforto E Aí Você Vê Essa Gente Se Tornando Achando Que a Vida É Aqui E Agora Pois Bem Paulo Ao tratar Desses Propósitos Na Carta E Cada Um Desses Propósitos Se Corresponde A Um Dos Capítulos São Três Capítulos Na Carta No Capítulo 1 Paulo Procura Encorajar A Igreja Que Estava Desencorajada Desencorajada Pela Perseguição Necessitada Portanto De Incentivo Para Perseverar E Ele Procura Encorajar No Capítulo 1 No Capítulo 2 O Apóstolo Busca Corrigir Corrigir Aqueles Crentes Que Estavam Ludibriados Pelos Falsos Mestres Falsos Mestres Esses Que Estavam Confundindo Os Crentes A Respeito Da Volta De Jesus Cristo Então Ele Corrige Isso No Capítulo 2 No Capítulo 3 Ele Lembra Os Desobedientes A Respeito Dos Mandamentos Divinos Particularmente Porque Eles Estavam Se Recusando De Trabalhar Então Então Se Você Quer Resumir A Carta Em Três Tópicos Capítulo 1 Paulo Encoraja Os Desencorajados E Inconsolados Capítulo 2 Paulo Ensina Os Desviados E Instáveis Capítulo 3 Paulo Exorta Os Desobedientes E Indisciplinados No Capítulo 1 Paulo Aplaude O Crescimento Contínuo Na Fé No Amor Na Esperança Na Vida De Alguns Que Estavam Sabendo Como Enfrentar A Perseguição E Procura Encorajá-los A Perseverar Nisso No Capítulo 2 O Apóstolo Corrige O Ensino Falacioso O Ensino Mentiroso De Que O Dia Do Senhor Já Estava Sendo Vivido Nos Dias Deles E Aí Veja Esse Ensino Errado Juntamente Com As Aflições Que Eles Estavam Padecendo Causavam Grandes Perturbações Entre os Crentes Tessalonicenses Que Estavam Se Perguntando Quando Seria Então O Retorno Do Senhor E Paulo Faz Questão De De Deixar Claro Que O Dia Do Senhor Ainda Não Os Havia Alcançado Mas Chegaria Como Ele Já tinha Dito Na Primeira Carta Capítulo 5 Verso 4 Chegaria No Momento Quando Eles Menos Esperavam Quando Um ladrão Chega Inesperadamente Então O erro Doutrinário Do Capítulo 2 Somada A Desesperança A Perseguição Do Capítulo 1 Estava Causando Alguns Erros Sérios Os Quais Paulo Corrige No 3 Então Veja Você Gente Todo O Problema De Comportamento De Crente Resolve-se Quando Você Descobre A Raiz Do Erro Doutrinário E Quando Você Corrige As Esperanças Não Tente Resolver Problema De Ninguém Sem Antes Entender No Que Ele Se Fundamenta Para Viver Assim Qual É O Ensino Falso Ou Verdadeiro Ou Mesmo Deturpado Por Detrás Desse Tipo De Comportamento No Que Que O Coração Dele Encontra Esperança Paulo Resolve Isso No Capítulo 1 Resolve No Capítulo 2 E Aí No Capítulo 3 Ele Vai Naqueles Crentes Que Muitos Tinham Deixado De Trabalhar E Vivia As Custas Dos Outros E Outros Viviam Fofocando É É Certo Estão De De Te Play De Como Now Carto De De Será O Momento Quando Jesus Voltará No Capítulo 4 Da Primeira Carta Aqui No Capítulo 2 Paulo Vai Falar Sobre O Que Vai Acontecer Logo Antes Da Chegada De Jesus A Chegada Do Anticristo Mas o objetivo de Paulo ao falar do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus e aqui do anticristo O objetivo de Paulo não é apenas inflar a mente com ideias teológicas Mas é preparar esse povo, é encorajar esse povo, é encher esse povo de verdade e de esperança Para eles prosseguirem Então além de escatologia, além de pastoreio, Paulo vai tratar de outro assunto muito importante para qualquer igreja Que infelizmente nos dias de hoje não se fala Paulo vai falar da disciplina na igreja Porque no capítulo 3, quando ele vai corrigir aqueles que não queriam trabalhar Quando ele vai corrigir aqueles que estavam fofocando Sabe o que Paulo diz? E você vai ler, não sou eu que estou dizendo, você vai ver no texto do bíblio Paulo diz, se alguém continuar vivendo errado Não de acordo com o que eu estou ensinando A igreja deve disciplinar Então se você quer compreender mais e melhor sobre disciplina na igreja E deve entender, você tem que ler alguns textos Tome nota, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15 Mateus 18, de 15 a 20 1 Coríntios capítulo 5 inteiro Gálatas 6, de 1 a 5 E 1 Timóteo 5, 19 e 20 Esses textos nos dão uma compreensão bíblica, neotestamentária Do papel, do lugar, do valor e da importância Além de dizer como fazer a disciplina na igreja E aliás, quem ensinou foi Jesus Eu não me canso de dizer Jesus em Mateus 18, a partir do verso 15 diz O irmão fez algo errado? Vai lá e exorta em amor Não adiantou? Leve testemunhas Não adiantou? Traga para a igreja Não adiantou? Desligue É isso que Jesus ensina É isso que 1 Coríntios ensina Capítulo 5 É isso que Gálatas 6, do verso 1 ao 5 ensina É isso que 1 Timóteo 5, 19 e 20 ensina É sobre isso que Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses 3 Depois de instruir com doutrina Paulo diz aqui Depois de corrigir as esperanças O sujeito não mudou Disciplina Na esperança de que sendo disciplinado Ele se corrija Então vamos à carta A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses Descreve os efeitos da segunda vinda de Cristo Como viver na expectativa da bendita esperança Como viver aguardando o glorioso Senhor Jesus Cristo se manifestar Como que isso deve produzir em nós esperança Enquanto 1 Tessalonicenses revela a expectativa do retorno de Cristo Como fonte de ânimo Como fonte de ânimo Vimos isso de manhã A segunda carta aos Tessalonicenses Fala sobre a glorificação dos crentes Como fonte de esperança Fala do julgamento da parte de Deus sobre os incrédulos Como fonte de esperança O que deve nos dar e manter esperança A verdadeira esperança Então de que modo Paulo faz isso? Primeiro, capítulo 1 Encorajando Capítulo 2 Ensinando Capítulo 3 Exortando Vamos lá Veja comigo Capítulo 1 Segunda Tessalonicenses Paulo começa Encorajando os desencorajados e inconsoláveis Ele era costume E ele então faz sua saudação inicial Versos 1 e 2 Nós, Paulo, Silas e Timóteo Escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica A vocês que estão em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo Por que que Paulo faz questão? Ele falou isso, a mesma coisa na primeira carta e repete na segunda A vocês que estão em Deus, que é o nosso Pai e que estão também no Senhor Jesus Cristo Por que? Porque muitos estavam pensando E se eu morrer antes de Jesus voltar? O que será de mim? E Paulo os faz lembrar de novo e de novo Vocês estão em Deus na vida e na morte Essa é a grande esperança do crente É a primeira pergunta do nosso catecismo que as crianças estão memorizando Vocês estão em Deus, vocês estão em Cristo E Paulo os faz lembrar disso Verso 2 Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo Lhes deem graça e paz Então depois da saudação aqui em dois versículos Paulo dá graças à fé Ações de graças de Paulo pelo testemunho da igreja Ele faz isso nos versos 3 e 4 De fato, ele encoraja aqueles crentes a suportarem pacientemente as aflições Então ele vai fazer isso do verso 3 ao 10 E do 11 ao 12, Paulo vai, antes de prosseguir para o próximo tópico Que é a correção, que é o ensino Paulo conclui essa primeira sessão, que é o capítulo 1 Com uma oração Pelo bem-estar espiritual daquela igreja Que leria esta carta Então vamos lá Ações de graças pelo testemunho da igreja Em face das tribulações Como é que um crente de verdade Atravessa a tribulação? Verso 3 Irmãos Não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês Ou seja, se ele dá graças a Deus por eles É porque Deus é a fonte de tudo que estava acontecendo na vida deles e através deles Pois a sua fé tem se desenvolvido cada vez mais Mesmo em meio a tribulação Então, quanto mais tribulação A tribulação serve para isso A Bíblia vai falar isso de ponta a ponta O verdadeiro crente, quando atravessa a tribulação Desenvolve cada mês mais a fé A tribulação fortalece a fé do crente E desmascara a fé mentirosa do crente de mentira Você pode observar isso A sua fé tem se desenvolvido cada vez mais E o seu amor uns pelos outros tem crescido Veja que a fé cresceu durante a tribulação E a tribulação não diminuiu o amor daqueles crentes Com relação aos demais Como isso é importante E como nessa pandemia isso tem se revelado, gente Porque, meu Deus, se 2020 não foi um ano de tribulação O que mais vocês querem? E como foi importante perceber as pessoas atravessando tribulações E a fé crescendo E o amor aumentando Por outro lado, como tem sido triste para pastores E eu converso com colegas no Brasil todo Como tem sido triste descobrir que nessa pandemia a fé de muitos encolheu Talvez porque nunca existiu de fato E o amor desapareceu Cada um por si De trás de sua máscara Cuidando de não pegar o vírus E que cada um se vire Como é triste perceber que muitos viveram assim E estão ainda E no verso 4 Paulo diz Por isso Porque a fé de vocês desenvolve cada vez mais Porque o amor de vocês tem crescido Amor uns pelos outros Por isso Nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus Sobre a perseverança de vocês A fé de vocês Então, perseverança aqui é sinônimo de esperança É o trinômio preferido de Paulo Fé, esperança e amor Falamos disso hoje cedo A fé e a esperança Produzem a luz do amor E eu disse de manhã Que a fé é o soquete Por onde passa a energia O soquete é ligado na palavra de Deus A esperança é a lâmpada Que se atarracha no soquete E a luz Que ilumina É o amor Que brota dessa fé E dessa esperança do crente E Paulo diz Eu não me canso de falar às outras igrejas sobre vocês A esperança A perseverança A fidelidade de vocês Em todas as perseguições E aflições Que vocês têm sofrido Então Paulo está dando graças por eles Agora ele começa a encorajá-los Usando o Evangelho Porque o Evangelho não é só para salvar incrédulos O Evangelho é para santificar crentes E o Evangelho é também para consolar cristãos Olha o que ele vai fazer no verso 5 até o verso 10 Deus usará essa perseguição Para mostrar que seu julgamento é justo E para torná-los dignos de seu reino Pelo qual estão sofrendo Ou seja, quando Deus no final punir os ímpios Ele fará isso com justiça Porque olha quanta maldade Hoje dispensada Sobre o povo de Deus Verso 8 6 Em sua justiça Deus pagará com aflição Aqueles que afligem vocês Sabe por que que Paulo faz questão de colocar isso? Porque se tem algo que o nosso coração faz Pirracento que é Quando alguém pisa na gente O que a gente faz? Quer pisar de volta Ah é? É assim que você vai me tratar? Então espera um pouquinho Eu não sou bobo Não é assim que a gente fala Acha que é crente Crente falando isso Já pensou? Eu não sou bobo Você não vai pisar em mim não E a gente prega isso Como verdade espiritual E Paulo está dizendo Se você se lembrar Que o Senhor mesmo Aplicará a justiça Sobre os que perseguem vocês E não se arrependerem Se você crer nisso de fato Você vai ter dó de quem te persegue Você vai dizer Você não sabe com quem você está mexendo Não é comigo É com o meu Deus Veja Veja como a doutrina do inferno A doutrina da punição eterna Torna crente mais amoroso Quanto menos você acredita no inferno Mais ódio você nutre pelas pessoas Porque você quer justiça e quer agora Mas se você acredita mesmo no inferno Você olha para quem pisa em você e diz Misericórdia Ele não sabe o que está fazendo Não foi assim que Jesus orou? Então a melhor maneira de você conseguir amar Quem te persegue É se lembrar do que Paulo está lembrando Os tessalonicenses Deus pagará com aflição Aqueles que afligem vocês Vocês não precisam se preocupar Em querer afligir quem aflige vocês Deixa Deus cuidar deles Verso 7 Deus concederá descanso a vocês Que são afligidos E também a nós Na revelação do nosso Senhor Jesus Quando ele vier do céu Então quando Jesus vier do céu Ele vai julgar E ele vai consolar Ele vai julgar quem nunca esteve nele E principalmente causou tanto mal para o povo dele E ele vai consolar quem sempre esteve nele e em Cristo Jesus E como ele virá? Virá com seus anjos poderosos Em chamas de fogo Trazendo juízo Sobre os que não conhecem a Deus E sobre os que se recusam a obedecer o evangelho de nosso Senhor Jesus Eles serão punidos com destruição eterna Separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder No dia em que ele vier Receberá glória pelo seu povo santo E louvores de todos os que creem E isso inclui vocês Pois creram naquilo que lhes dissemos A respeito do Senhor Quanta coisa aqui Então eu diria a você que me ouve Se você não está em Cristo Jesus Considere arrepender-se e crer Porque o que está descrito aqui Sobre o fim daqueles Que não estão em Cristo Jesus É de arrepiar É de arrepiar Então Paulo aqui Ele encoraja pelo evangelho Ele mostra a graça de Deus Que salva e conforta O cristão Ele mostra a justiça de Deus Porque de um modo ou de outro Escuta o que eu vou te dizer Se você é cristão Se você está em Cristo De um modo ou de outro Aquele que te persegue Vai pagar por isso Se ele se arrepender e crer em Jesus Ele vai pagar por isso Te mostrando o que Cristo pagou por ele Então já foi pago Se ele não é de Cristo Jesus Ele será condenado Para sempre É o evangelho É a forma de o evangelho Trazer consolo Para aquele que é perseguido o tempo todo E aí Paulo então Fez suas ações de graças Paulo Paulo deu instruções E agora ele ora Terminando esse capítulo Ele ora pelos crentes Que estão em face das tribulações Verso 11 Assim Continuamos a orar por vocês Pedindo A nosso Deus Que os capacite A ter uma vida digna Do seu chamado Agora sim Depois de ter mostrado Para eles O que os aguarda em Cristo O que aguarda Aqueles que os perseguem Ele fala Agora eu quero Que Deus capacite vocês Esqueçam do sofrimento Esqueçam da perseguição E procurem viver Uma vida digna do chamado E que Deus lhes dê poder Para realizar as coisas boas Que a fé Os motivar a fazer A fé te impulsiona E o poder de Deus Te capacita Então O nome de nosso Senhor Jesus Será honrado em vocês E vocês serão honrados Com Jesus Tudo isso é possível Pela graça De nosso Deus E Senhor Jesus Cristo Então recapitulando Nesta vida O povo de Deus Sofre perseguição E tem o dever De permanecer firme E nesse capítulo Portanto Paulo Lembra o povo de Deus Que a vingança de Deus Pesará sobre todos Quantos Trataram mal O povo de Deus E nós Os crentes Devemos ter os olhos Fixos na bendita esperança O dia em que O nosso Senhor Jesus Retornará Para estabelecer O reino dele E nesse ínterim Enquanto ele ainda não volta Nós temos que viver Com fé Esperança E amor Honrando O nosso Deus É isso que diz O capítulo Capítulo 2 Paulo agora Vai ensinar Os desviados E instáveis No capítulo 2 Paulo escreve Para corrigir Erros Sobre as expectativas Do fim dos tempos Ocorre que Por causa Da severidade Das aflições Sofridas Os tessalonicenses Se tornaram Suscetíveis A falsos ensinos E é sempre assim Quanto mais você sofre Mais você busca Algum meio De se consolar É por isso que Por exemplo Às vezes os pais Perdem filhos Eles recorrem Ao erro Do espiritismo Eles vão atrás De cartas Psicografadas Porque querem Ouvir os filhos Que foram Crentes mesmo Que começam A passar Por tribulações Começam A viver De profetas E profetisas E os tessalonicenses Sofrendo Como estavam Sofrendo O que aconteceu Ficaram prontos Vulneráveis Suscetíveis A falsos ensinos E esses falsos ensinos Possivelmente Eram disseminados Por uma carta Fraudulenta Veja Uma carta mentirosa Alguém escreveu Uma carta E disse Que era De Paulo E Paulo Diz Espera um pouquinho Todas as minhas cartas Eu assino De próprio punho Leia o texto E veja o que estava acontecendo A falsa notícia Do dia do Senhor Segunda Tessalonicenses 2 Versos 1 e 2 Agora Irmãos Ah essa palavrinha Agora Liga tudo o que ele falou Agora Irmãos Vamos esclarecer Algumas coisas A respeito Da vinda De nosso Senhor Jesus Cristo E do nosso encontro Com Jesus Cristo Eu vou repetir O que eu disse de manhã Porque é um tema Muito importante E recorrente Quando em 1 Tessalonicenses 4 Se não me engano Verso 17 Diz que nós vamos Nós seremos arrebatados Quando Jesus voltar E iremos ao encontro dele A palavra encontro Está usada aqui de novo A ideia que eu repito Que eu disse de manhã Não é de que iremos Ao encontro dele Para ir para o céu E depois a gente volta Um mil anos depois Não Essa palavra Ela sempre é usada No mundo grego antigo No mundo bíblico Ela sempre E foi usada Na parábola Das dez virgens Quando as virgens Foram ao encontro Do noivo E voltaram com ele Para a festa Ou para a casa A ideia É a seguinte O rei está chegando Uma comitiva Vai ao encontro dele Não para voltar com ele Para o lugar De onde ele saiu Não A comitiva Vai ao encontro do rei Para saudar o rei Recebê-lo com honras E trazê-los Para a cidade Onde ele está chegando Então quando Jesus vier Nós formos arrebatados Encontraremos com ele Para dar-lhe honras E imediatamente Voltar para essa terra Essa é a ideia Aliás Se você ler Primeiro aos Tessalonicenses 4 Sem nenhum pressuposto Confuso de teologia A ideia é muito clara Mas a palavra arrebatamento Ela está tão carregada De erro teológico Quando você fala arrebatamento Você já imagina Tribulação Voltou mil anos Esquece essas coisas E leia o texto Pelo texto Ser arrebatado Significa ser levado Da terra Para o céu Ou no encontro Com ele Nas nuvens Como será isso Eu não sei te dizer Certamente Não são nuvens De chuva Está falando aqui Do céu De onde Deus virá O Cristo virá E nós encontraremos Com ele Honraremos ele E voltaremos Para julgar É a comitiva Do rei Voltando Para julgar Os ímpios Que ficaram Mas isso é instantâneo Então Paulo Está corrigindo Esses erros Verso 2 Não se deixem Abalar Nem assustar Tão facilmente Por aqueles Por aqueles Que dizem Que o dia Do Senhor Já começou E você acha Que esse tipo De gente Não existe Há hoje Um profeta Que está dizendo Que ele é João Batista O Elias Que está preparando A igreja E é incrível Como pessoas Ainda caem Nessa mentira Não se deixe Enganar Não se deixe Abalar Nem assustar Olha Primeiro Quem vive Atrás Dessas especulações Dos últimos Tempos Paulo está dizendo Se abalam Se assustam Facilmente Ele diz O cristão Não é do tipo Que se abala Não é do tipo Que se assusta Tão facilmente Porque Aqueles que dizem Que o dia Do Senhor Já começou Não se abale Com esse tipo De gente Paulo está dizendo Não acreditem Neles É Paulo Quem diz Não sou eu Não é um pastor Batista Te dizendo Isso É Paulo Não acreditem Neles Não tenha Medo de dizer É mentira Mesmo Que eles Afirmem Ter recebido Uma visão Espiritual De novo Paulo tratou Disso Em Gálatas 1.8 Anjo Que desce Do céu Dando Novas Revelações Mesmo Que eles Digam Olha Eu tive Uma visão Eu morri E fui Arrebatado Não acredita Nisso E você acha Que não tem Gente morrendo E voltando Dizendo Que foi No céu Quantos Já ouviram Falar De gente Que já Aconteceu Isso Olha aí Meu Deus Do céu Deus Me defenda Isso está Mais para Chico Xavier Evangelico Do que Para Paulo Paulo Diz Não Acreditem Mesmo Aqueles Que disseram Eu tive Uma visão Espiritual Eu tive Uma revelação Paulo Complementa Ou se Disserem Que leram Uma carta Que eu Mandei Eu nunca Escrevi Sobre essa Mentira Paulo está Dizendo Nunca Nunca Porque Paulo É interessante Se tem algo Que tem Acontecido Nos últimos Tempos É a Redescoberta Entre aspas De documentos Antigos Livros Apócrifos O evangelho De Judas O evangelho De Pedro O evangelho De não sei Quem Aí Discovery Channel History Channel Faz uma série Daquele tamanho Aí vem O Dan Brown Escreve aquele livro O código Não sei das quantas O código Da Bíblia E aí É o livro Acharam um novo livro E Paulo fala Mesmo que encontrem Um com o meu nome Pelo amor de Deus Eu não falei besteira Desse tamanho Acorda Crente Porque o que não vai faltar Nos últimos tempos É mentira É engano É gente abalando você Ou buscando te abalar Buscando te assustar Facilmente E Paulo diz A falsa notícia Do dia do Senhor Diga não Mesmo que tiver visão Mesmo que tiver revelação Mesmo que tiver uma carta Na mão Dizendo que é Minha Isso tudo Era perturbador Porque Paulo Já tinha corrigido isso Primeira Tessalonicense 5, 9 Aí Paulo Ele faz o seguinte Vocês estão achando Que Jesus voltou? Não voltou não E eu vou te dar Um exemplo De por que Que ele não voltou Porque ainda Não aconteceu A grande apostasia E ainda não Se manifestou O anticristo É o que ele vai fazer Agora no capítulo 2 E de novo Paulo não está Aqui nos alardeando Porque ele acabou De dizer Nos versos 2 No verso 2 Ele acabou de dizer Não é para se abalar Não é para se assustar Então você não pode Ler as palavras Do próprio Paulo Que virão a seguir Se abalando E se assustando O anticristo Para crente Ou Maior é o que está Em nós Do que o que está No mundo Paulo está trazendo Essa doutrina Das últimas coisas A escatologia Falando sobre O anticristo Primeiro Para você Não se enganar Segundo Para você Não se abalar Não se assustar E terceiro Para você Continuar vivendo Honrando o nome de Deus Ele quer que você Tenha tutano E agora O Biden Está na casa branca A ONU A nova ordem mundial Os crentes vivem de Nada novo Debaixo do sol Você sabia Que foi uma crise Nos Estados Unidos Lê um pouquinho De história Crente Você vai acordar Um pouco Foi uma crise Quando o J.F. Kennedy Primeiro católico Assumir a presidência Nos Estados Unidos E agora Primeiro católico E pior Você não sabe Você não conhece história Aí você fica confuso A confissão de fé De Westminster Diz que o anticristo É o Papa Então junta essas peças O anticristo É o Papa O primeiro presidente católico O enviado Do anticristo Assumiu O poder Da maior potência Do mundo Tudo isso Quando o Kennedy Foi Empossado presidente Se você lesse Mais a Bíblia E menos O WhatsApp Teoria de conspiração É provável Que você seria Um muito melhor Crente E eu digo isso Com muito amor Porque o meu coração Também tem comichões Para ficar lendo Essas coisas E eu te confesso Eu parei de ler E não venha me dizer Que eu estou desatualizado Eu não estou não Porque a Bíblia Me atualiza Todo dia De manhã E olha como ela é atual Aí Paulo diz Vai vir uma grande apostasia Antes de Jesus Imediatamente Antes de Jesus voltar Que tipo de apostasia É essa? Versos 3 e 4 Paulo vai dizer Não se deixe enganar Pelos que dizem Pois esse dia Não virá Até que surja A rebelião Ou a grande apostasia Então não se deixe enganar Para aqueles que dizem Que o dia do Senhor Já chegou Porque primeiro Virá uma Grande apostasia E vai vir o homem Da iniquidade O homem da perversidade O anticristo Agora Vários anticristos Já saíram pelo mundo Diz João Na sua carta Não é que Nunca houve anticristo E finalmente haverá um Vários houveram na história Ou houve na história Esse será aquele Que vai trazer destruição Que tipo será Essa apostasia Não é uma apostasia Onde você vai Abandonar religião Não se iluda E Paulo diz Olha o tipo De religião Do anticristo E que por isso Trará apostasia Ele Diz o verso 4 Ele se exaltará Ele se exaltará Ele é maior Do que o próprio Paulo E as próprias escrituras Fuja de todo Aquele que se exalta Fuja Ele se exaltará Ele se oporá A tudo Que o povo Chama de Deus E todo Objeto de culto E vai se sentar No templo de Deus E se fará Passar por Deus A palavra dele É a palavra final Vale mais do que A própria Bíblia É nesse sentido Que você tem que entender Ele vai tomar O templo de Deus Que templo? Vai tomar O lugar Da primazia Da igreja E não se iluda Já existe um movimento Entre nós Que baniu A ideia de igreja Há muito tempo Ou não tem Quantas pessoas Dizendo Que é possível Ser crente Sem precisar Da igreja É o início Da apostasia Não dá Para ser povo De Deus Vivendo fora Da igreja De Deus Já é o início Da apostasia Já é gente Se achando Com autoridade Superior A da palavra E a do Espírito De Deus Que ilumina a palavra Porque o entendimento Que eles dão Da palavra Vale mais Do que a própria palavra E ai de quem questiona eles Já é um tipo De anticristo Preparando o caminho Então que tipo De apostasia Será essa Ao meu ver Lendo isso aqui Com toda sobriedade É um povo Que vai falar De Jesus Vai falar De Deus Mas que vai Odiar a igreja E vai dar Mais ouvidos A esses Que se exaltam Que tomaram O lugar de Deus Tomaram o lugar De tudo que é sagrado Se fazem passar Por Deus No sentido De que a palavra Deles É ponto final Como isso É atual Gente E ai você Conhecendo a Bíblia Lendo a Bíblia Vendo qualquer noticiário Vendo qualquer novo movimento Você fala Pera ai Isso ai parece Com o que Paulo escreveu Em 2 Tessalonicenses 2 Meu povo Atualize-se Com a Bíblia E você saberá Ler o fim Dos tempos A ascensão E a queda Do homem Como é que Esse anticristo Vai ascender Verso 5 E por que Ele é chamado De homem Da perversidade Porque ele não Ouve Deus Ele ouve O coração dele Isso é perversão É você não Ouvir Deus Iniquidade é isso É você seguir Suas próprias regras Suas próprias leis Quando você Faz uso Da Bíblia Para dizer Não Mas eu interpreto Do meu jeito Você interpreta Do seu jeito Isso já é um tipo De iniquidade Agora Verso 5 Não se Não se lembram De que eu lhes falei Disso tudo Quando eu estive ai Eu ensinei vocês Eu falei disso Eu estou tendo Que escrever de novo E vocês sabem O que está Detendo O anticristo Olha Veja O verso 6 Fala de algo Que o detém E o verso 7 Fala Daquele Que o detém Então existem Dois elementos Detendo a manifestação Do anticristo Um que é mais Impessoal Verso 6 O que o detém E um que é mais Pessoal Aquele Que o detém Pergunta Quem seria E vocês sabem O que está Detendo Pois ele só pode Ser revelado Quando sua hora Chegar Quem está detendo Os reformados Muitos deles Chamariam aqui Por exemplo Alguma manifestação Do próprio estado Mantendo a lei E a ordem O estado É ministério de Deus Romanos 13 A atuação Da igreja No mundo De alguma forma Detém O anticristo Mas a bíblia Fala no verso 7 Que essa perversidade Já opera Secretamente E permanecerá Em segredo Até que se afaste Aquele Que detém Essa perversidade Essa manifestação Essa manifestação Do anticristo Quem seria Esse Provavelmente O arcanjo Miguel A bíblia A bíblia diz Em daniel 10 13 Daniel 10 20 21 Diz em daniel 11 45 Apocalipse 12 1 Aliás Daniel 12 1 Apocalipse 12 7 De alguma maneira Deus Deus Destacou Miguel Para ter controle Desse homem Que no final Quando começar a surgir A grande apostasia Será solto Então Paulo Está dizendo isso Para dizer o seguinte Não pensem Que o Senhor Já voltou Porque ainda Não aconteceu Uma grande apostasia Ainda não há Um grande anticristo E aí diz o verso 8 Então O homem da perversidade Então o que? Depois dessas coisas Depois que Que for Tirado Os poderes Estabelecidos Pelo próprio Deus Que ainda o detém Ou seja Ele não virá Por conta própria Ele não virá Por causa Das maquinações Das nações Não No dia em que Deus Falar Chegou a hora Ele vem Sabe quando o cachorro Está ali querendo sair Você segurando ele na coleira Aí você vai lá E solta Aí ele sai Ele acha que ele conseguiu romper Não Foi o dono que falou Pode ir Então quando Deus Falar Chegou a hora Eu chego a arrepiar Pensando nisso Porque quando isso acontecer Está próximo O meu Senhor Quebrando as nuvens Do céu Para me buscar E é isso que Paulo Quer que você enxerga Paulo não quer que você Fique aqui com os olhos Nossa Quem anticristo é esse? Cadê o arcanjo Miguel? Fazendo equação Teológico-matemática Paulo quer que você Que você se lembre Porque é isso que ele está dizendo O dia do Senhor virá E quando é que você sabe Que ele virá Quando essas coisas Começarem a acontecer Então tire os olhos Dessas coisas Quanto mais elas Começarem a acontecer Mais próximo esse dia Aleluia Glória a Deus É isso que Paulo Quer que você sinta Ao ler esse texto Como é que esse anticristo Vai agir? Ah e aqui Paulo dá na boca Do estômago Do movimento De sinais e maravilhas Porque sinais e maravilhas Nem sempre são provas Da manifestação Do Espírito de Deus Olha o que ele diz No verso 9 Esse homem O anticristo O homem da iniquidade O homem da perversidade Virá para realizar O trabalho de Satanás De que maneira Paulo? Com poder Sinais e falsas maravilhas Vai ter milagres Vai ter sinais Vai ter profecias Existe profecia Em centros ocultistas E como é impressionante Ver crentes achando Que sinais, maravilhas E poderes espirituais São manifestações Necessariamente do Espírito Não são Porque o anticristo Fará isso Verso 10 E com todo tipo De mentira Perversa Para enganar Os que estão Caminhando Para a destruição Por quê? Como é que você Vai se manter Firme Nas mãos de Deus Sem seguir O canto Da sereia Do anticristo Olha o que Paulo diz Os que não Seguirão O canto Da sereia São aqueles que amaram E aceitaram A verdade Quem ama a verdade Quem ama as escrituras Quem ama a boa doutrina Quem vive por ela Não será seduzido Pelos sinais Maravilhas E poderes Do anticristo A boa igreja É a igreja Da verdade É aquela que vai Ficar como uma Âncora Ajudando você A medir Todos os acontecimentos Pela verdade Da bíblia Agora Mais assustador É o verso 11 Mais assustador É o verso 11 Porque diz assim Deus Fará Que sejam Enganados Uau Tira a soberania De Deus Como é que Deus Faz alguém Ser enganado Paulo explicou Em Romanos 1 Deus entrega Ele Aos desejos Do coração Dele Ele ouve O que quer Ele enxerga O que quer Ele faz O que quer Portanto E aqui Eu me dirijo Agora especificamente A adolescentes E jovens A liberdade Não é tão Benção assim Ser totalmente Livre É correr O risco De seguir Os impulsos Destruidores Do coração Deus Os fará Ser enganados Por que? Vai deixá-los Amando Vai deixá-los Aceitando A mentira Mentira Que se manifestará Por sinais Poderes Maravilhas Então Então Verso 12 Serão Serão Condenados De novo Olha a palavra Por ter Prazer No mal Em vez Em vez Ter prazer Na verdade Não Aí Paulo Usa Em vez De crer Na verdade Crer E prazer É sinônimo Quem Quem não Quem não Tem prazer Em sentar E ler A bíblia Quem não Tem prazer Em sentar E ouvir Uma boa Exposição Bíblica Esse Está vulnerável Quem não Tem prazer Prazer É sinônimo De crer Somente Crer Até o diabo Crer Mas o diabo Não tem Prazer Então o que você tem Que pedir A Deus É Deus Me dê Prazer Na verdade Me dê Amor Pela verdade Que eu queira Aceitar Isso De todo Coração Do contrário Eu serei Seduzido Pelas maravilhas Os sinais E os poderes Do anticristo E aí Paulo fala agora Da perseverança Dos crentes Verso 13 A 17 Quanto a nós Não podemos Deixar De dar graças A Deus Por vocês Irmãos Amados Pelo Senhor Somos sempre Gratos Porque Deus Os escolheu Pra estarem Entre os primeiros A receber A salvação Por meio Do Espírito Que os torna Santos E pela fé Na verdade Ele os chamou Pra salvação Quando lhes Anunciamos O Evangelho Agora vocês Podem participar Da glória De nosso Senhor Jesus Cristo Portanto Irmãos Tendo em mente Todas essas coisas Tudo que eu acabei De falar Do anticristo Da apostasia O que você faz Com tudo isso Agora Você sai discutindo Teologia Em grupo De whatsapp Pode até fazer Mas o que você faz Com toda essa informação Sobre a grande apostasia Sobre o anticristo Sobre arrebatamento Encontro com o Senhor Nas nuvens E voltar Para julgar O que você faz Com escatologia O que você faz Com a doutrina Das últimas coisas Permaneçam firmes Apeguem-se Às tradições Que lhes transmitimos Veja A tradição Tem valor Para Deus A boa tradição Tem valor E Paulo Aqui faz menção Da tradição Oral Dos dias dele E a tradição Escrita Que são as cartas Do novo testamento Então o que você faz Com todo esse conhecimento Permaneça firme Apegue-se À tradição Apegue-se À verdade Fuja Dos novos Moveres De Deus Fuja É Paulo Que está dizendo Não sou eu não Meu povo Como os crentes Precisam acordar Para isso Que o próprio Jesus Cristo Nosso Senhor E Deus Nosso Pai Que nos amou E pela graça Nos deu Eterno conforto E maravilhosa esperança Os animem E os fortaleçam Em tudo de bom Que vocês fizeram E disseram A apostasia Seguida pela vinda Do homem Da perversidade Vai causar Grande dano A aqueles Que não amam E não se apegam À verdade Grande dano A aqueles Que ficam Atrás De novos Moveres Sinais Maravilhas E explicações De enigmas Deus Não é Astro Do zodíaco E tem muito Crente Fazendo da bíblia Um zodíaco É um absurdo Não foi para isso Que as escrituras Foram escritas E por fim Paulo exorta Os desobedientes Os indisciplinados Ele começa No capítulo 3 Dizendo Finalmente Irmãos Pedimos Que orem Por nós Orem Para que a mensagem Do Senhor Se espalhe Rapidamente E seja honrada Por onde quer Que ela chegue Ou vá Como aconteceu Quando chegou A vocês Orem também Para que sejamos Libertos Dos perversos E maus Pois nem todos Têm fé Ele está falando Aqui de gente De igreja Livrem-nos Dos perversos E maus Onde chegamos Ele está falando Dos judaizantes Mas o Senhor É fiel Ele os fortalecerá E os guardará Do maligno E confiamos No Senhor Que vocês Estão fazendo E continuarão A fazer Aquilo Que lhes Ordenamos Que o Senhor Conduza O coração De vocês Ao amor De Deus E a perseverança Que vem De Cristo Então até Esse ponto Da carta Paulo Encorajou Paulo Elogiou Paulo Ensinou Agora Ele vai Exortar Paulo Foi uma mãe Até aqui Agora ele vira Pai Agora ele arranca A cinta E diz Vem cá Menino Vem cá Verso 6 E agora Irmãos Nós lhe damos A seguinte Ordem Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Mantenham-se Afastados De todos Os irmãos Irmãos Que vivem Ociosamente Não trabalham Vivem de fofoca Ociosamente E não Seguem a tradição Que receberam De nós Afastem-se Desses irmãos Irmão Que fica de fofoca Irmão Que não trabalha Especialmente No reino Irmão Que não segue As escrituras A tradição Que receberam Ele falou Dessa tradição Oral Ou por cartas Ele acabou De falar isso Aqueles que se dizem Irmão E não seguem As cartas Afasta Dele Não tenha Seguem da minha igreja, você está falando do meu povo você está falando da minha verdade você não vive pela minha verdade conforme eu encontro nas escrituras desculpa, eu não posso manter comunhão com você Paulo está dando uma ordem Paulo diz, vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo não ficamos ociosos quando estivemos com vocês, nem nos alimentamos as custas dos outros trabalhamos arduamente, dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês, embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, veja todo ministro do evangelho tem direito ao sustento Paulo está dizendo isso ele diz que trabalhou duro entre eles porque nos dias dele o coitado já estava sendo acusado de querer só fama e dinheiro dos outros mas não se esqueçam São Paulo está dizendo todo ministro do evangelho tem direito ao sustento trabalhamos arduamente dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem queríamos lhe dar o exemplo por isso que ele trabalhou ele queria dar o exemplo quando ainda estávamos com vocês lhes ordenamos quem não quiser trabalhar não deve comer Paulo era brabo contudo soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente recusando-se a trabalhar intrometendo-se em assuntos alheios não existe igreja perfeita ainda bem que era só em Tessalônica na CIB não tem isso na CIB não tem gente que se intromete em assuntos alheios glória a Deus ordenamos e insistimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que sosseguem trabalhem para obter o próprio sustento quanto a vocês irmãos nunca se cansem de fazer o bem observem quem se recusa agora olha aqui observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta observe quem está recusando a fazer o que eu estou escrevendo e afaste-se dele para que ele se sinta envergonhado ser crente é para macho não eu não vou andar com você porque a forma como você fala dos outros perto de mim a forma como você vive a sua vida cristã eu não posso andar com você eu não posso te receber na minha casa desculpe Paulo não está falando que você vai tratar assim o incrédulo o incrédulo você vai amar aquele que se diz crente vive enganando e sendo enganado pelo próprio pecado Paulo diz afaste-se para ele ter vergonha não o considerem como inimigo Paulo diz não é para chamar ele de inimigo mas é para você adverti-lo como a um irmão ele tem que ser advertido igreja que não pratica isso é igreja doente e entre nós nós não podemos deixar essa doença se alastrar não segue a tradição das escrituras não vive como a bíblia diz que tem que ser vamos em amor advertir o irmão e vamos dizer eu não posso continuar caminhando com você enquanto isso não mudar eu vou orar por você o dia que você quiser falar de novo comigo eu vou te ajudar mas você não pode viver assim e se não resolver faz o que Jesus mandou leva uma testemunha e se não resolver faz o que Jesus mandou leve a igreja e se não resolver faz o que Jesus ensinou desligue a doutrina do retorno de Cristo requer um equilíbrio entre esperar e trabalhar é uma é uma perspectiva que deve encorajar a santidade e aí Paulo caminha ele termina a carta com uma bênção que é maravilhosa de se ler verso 16 que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações e eles precisariam de paz porque imagina você sentado na igreja e o ancião da igreja lendo essa carta imagina segunda de salão de ciência chegou e está sentado na mesma igreja os que trabalham e os que não trabalham os que sustentam e os que vivem às custas dos outros os fofoqueiros e os todo mundo sentado ali e Paulo lenha lenha imagina esse povo e Paulo diz não se associe por isso que Paulo diz que o próprio Senhor lhes dê paz em todos os momentos e situações poxa Paulo se acender o fogo no meio da igreja impede paz mas há guerras que precisam ser travadas para a saúde para o bem do corpo que o Senhor esteja com todos vocês aqui está a minha saudação de próprio punho essa carta eu escrevi vai minha assinatura paulós assim faço em todas as minhas cartas para provar que eu mesmo escrevi tem carta rolando aí sem a minha assinatura não é minha não registrei em cartório que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês Paulo está ensinando a gente a ter esperança e quem perde a esperança perde o caminho para o céu esperança e verdade é o que nos mantém vivos e ativos nesse mundo o crente tem que aprender a esperar esperar a grande manifestação do Senhor Jesus Cristo quando você olha para a história do cristianismo você descobre que os grandes homens e mulheres de fé todos esperaram a dona Irã Judson o primeiro missionário em Burma esperou um longo tempo até ver os primeiros convertidos John Bunyan esperou anos na prisão e escreveu o peregrino Lutero Calvino os primeiros missionários batistas que chegaram nessa terra todos esperaram longos períodos o próprio Cristo esperou ele nasceu na manjedoura esperou chegar à idade de mais ou menos 30 anos para exercer o ministério de 3 anos esperou debaixo da ira de Deus lá na cruz esperou 3 dias para ser ressuscitado e espera para voltar e nos buscar espera é o padrão para a vida do crente quem não aprende a esperar com os olhos na bendita esperança na manifestação do Senhor perde o caminho para o céu no que você espera crente quando você se deita para dormir você espera apenas acordar com saúde para seguir tocando a vida ótimo mas não pode ser só isso você tem que esperar que o Senhor chegue a qualquer momento que ele rasgue o céu e você possa ir ao encontro dele isso vai fazer você trabalhar melhor isso vai fazer você viver melhor fugir do pecado isso vai fazer você não cair nas armadilhas do anticristo aguardar o Senhor enxergar que as pessoas no final dos tempos amarão mais os sinais as maravilhas os poderes da mentira do que a verdade de Deus isso vai fazer você não perder o caminho do céu esperar pelo Cristo vai livrar você de ouvir apartai-vos de mim eu não te conheço Paulo escreveu aos corintios e disse se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo no que está a sua esperança em Cristo na glória no céu ou você não espera para além dessa vida se é o seu caso eu te digo com muito amor mas com muita verdade você não tem Cristo quem tem Cristo espera de Cristo em Cristo para além dessa vida esse é o verdadeiro evangelho os cristãos esperam eles devem esperar pela gloriosa manifestação de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo esse é o nosso eterno conforto e maravilhosa esperança crentes menos notícias menos whatsapp menos política e mais bíblia e evangelho oremos ó Deus em nome de Jesus muito obrigado pela tua santa e doce palavra como ela é esclarecedora como ela é reveladora consoladora e cheia de verdade obrigado por esta palavra faça da nossa igreja uma comunidade de pessoas que que amam a verdade que seguem a tradição que receberam dos apóstolos e dos profetas que não vivem a mercê dos assovios dos falsos profetas das visões das revelações dos sinais poderes e maravilhas mas que buscam a verdade para vivê-la com o coração vivendo na comunhão da igreja exortando uns aos outros cuidando uns dos outros amando uns aos outros incentivando uns aos outros ao amor e as boas obras faça de nós esse povo cheio de esperança inabalável na gloriosa manifestação de nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo esse povo de esperança inabalável nesse eterno conforto e maravilhosa esperança que ao deitar todas as noites livra-nos de apenas desejar acordar para prosseguir faça-nos querer que o Senhor mesmo rompa esses céus e nos chamem ao seu encontro ó Deus faça de nós esse povo com essa santa expectativa nós oramos nós suplicamos agradecidos confiantes em nome de Jesus fãs em nome de Jesus O que é isso?